Reinaldo Janekini reclama de ataques E diz Se sentir agredido por gays Não, pera aí, por gays? Também Não, porque eu vi ele dançando e todo mundo ficou lá No negócio do clichê de sempre Ah, que deve ser os gays falando assim Você não é gay pra dançar assim Você não tem que estar roubando o nosso protagonismo Ah, então agora tem jeito de gay Eu ouvi minha vida inteira que não tinha jeito de gay Agora o cara dançou de um jeito, agora tem jeito de gay Vamos se organizar Mas quem fala que não tem jeito de gay? Os gays, se você falar que algo É um jeito de gay, isso é preconceito Por quê? Porque existe jeito de gay? É isso que eles falam Pô, mas claro que existe Estereótipo, mas eles dizem que não, não tem jeito de gay Gay é qualquer coisa Agora tem jeito de gay então, pelo que eu tô entendendo Porque eu só vi o vídeo do Reinaldo dançando E agora os gays falaram que ele não pode fazer aquilo Porque aquilo ali é o jeito de gay Então a gente entendeu que tem jeito de gay Pronto É isso que eu tô entendendo aqui Vamos ver aqui, tem o vídeo dele dançando? Tem Tem, tem Aí são novos daí, não tá no navegador Ah, tá Durante a noite desta terça O ator Reinaldo Giannachini Foi o convidado da vez do Pod Delas O artista, logo no início da entrevista Falou sobre um espetáculo em que o galã Interpretam uma drag queen Reinaldo Giannachini revelou Que começou a ser criticado pelo musical Antes mesmo da estreia O ator contou que as críticas chegam de todos os lados Além de ser atacado por homofóbics É, que logo afirmaram Homofóbics Que logo afirmaram que preferiam quando ele era galã Ah não, peraí Tipo, você Não, você é homofóbico e você prefere o Reinaldo Giannachini Não é porque ele era galã? Você não é homofóbico, você é gay Tem uma notícia Você é mais gay do que ele dançando Caceta É Então, preferiam quando ele era galã Quando ele não interpretava nenhum gay E não dava pinta Você não pode interpretar gay Eu gostava de você quando você interpretava galãs É, para de dar pinta Puta que pariu, cara Ele declarou ter sido criticado pela própria comunidade Então tá todo mundo criticando Deve ser aquele papo lá do Você não pode interpretar um cadeirante Se você não for cadeirante Você não pode interpretar um não sei o que Interpretar significa isso, né pessoal É, chamar atuação É Tinha uma galã É It's called acting Interpretar Eu estou interpretando algo que eu não sou Senão eu não estaria interpretando Não existiria essa profissão interpretar algo Eu só ia viver normal Vamos lá O que ele fala aqui Tinha uma galera LGBT Que também me criticava muito Porque sempre falaram Que Abre aspas Você nunca lutou pela causa Ah Precisa lutar pela causa? O cara dá o rabo Deixa ele Isso é uma puta De uma injustiça Porque eu inclusive já falei Que sou uma das Uma das letrinhas Ah, então ele já falou que ele é gay O Reinaldo Ele é bi Ele é bi? É Genequine continuou dizendo Que já se assumiu pansexual Ah, não Pã, 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 pã Pã, pã, pã Pã sexual Pega um em mulher e trava Eu dou o meu rabo e chupa o pão Eu dou o meu rabo e chupa o pão Pã sexual Opa, pera aí Pã sexual é o quê? Só faz sexo quando tá tendo pã Pã americana Ele só pede Ele só pede a A massa pã da pizza Ele transa com isso Ele assiste The Office E se masturba pra pé Qual o quê? Pra pé Ah, tá Ele pausa sempre que ela aparece Eu acho que eu sou pã Então O que é ser pã? Pã É uma associação Não, pera aí O que é uma pessoa pã? Acho que a gente já leu isso aqui É um indivíduo que sente atração Por pessoas Independente do gênero delas De como elas se expressam Para o mundo E da sua orientação sexual Não é bissexual isso aí? Bi Ou seja A pessoa pã pode se sentir Atraída por héteros Homo Bi Quando me atrai por alguém Não sei o que ela é Como é que você sabe Você não se atrai pela pessoa Por ela ser hétero Não, não, não O que tá dizendo aí Ele se atrai pela pessoa Ele se atrai por certos seres humanos Tá bom Então você é bi Você é bi Todo mundo se atrai por certos seres humanos Ninguém se atrai por todo mundo Todo mundo seleciona A frase é assim A pessoa pã pode se sentir atraída Por pessoas hétero Homo Bi Dentre outras Mas o meu ponto é Quando você vê alguém E você se atrai por ela Você não sabe se ela é hétero Bi Ou O caralho E ele nem quer saber Se ele tá num lugar ali Que ele chegou aqui E ele tá conversando E tem um cara Que ele sentiu atraído Ele não Ele sentiu atraído Não é depois que eu falo Que eu sou hétero Que ele se atrai Sim Então não tem nenhum sentido isso aqui É A pessoa pã pode se sentir atraída Por pessoas héteros Homo E bi Assim como qualquer outra pessoa Qualquer mulher pode ver um cara Na rua E ela se atrai E depois descobre que ele é gay Ela vai continuar atraída Pelo cara Mesmo sabendo que ele é gay Então o Reinaldo Vendo aqui nem isso Bi Ele gosta de pessoas Homens e mulheres Ele se atrai Porque ele se atrai Vamos ver ele dançando aqui Ah tá Não tá aqui Então esse é o vídeo Que viralizou Do Reinaldo dançando E aí Todos os lados Ficaram irritados com ele Eu acho que isso aqui É um pouco de Inveja da turma Do Da Espontaneidade Talento E do trabalho dele É difícil fazer isso aqui Eu como hétero Me senti até aliviado Porque o cara Tão bonito E tá sendo veadão assim Vai Ah tiraram a música Pra não pegar copyright Tá então ele tá dançando ali É o personagem Ele tá fazendo super bem o personagem E aí homofóbicos criticaram Porque ele tá sendo muito gay E os gays criticaram Porque ele nunca lutou pela causa Ele não pode fazer isso aí agora Ele tá Ele vai interpretar uma drag queen É isso? É Ele entrou no personagem Tá Tá muito bom isso aqui Tá com uma academia de Uma camisa de academia de jiu-jitsu Puta Grace Barra ali no ombro Tá muito bom isso aqui É uma drag queen mesmo Ah e tem ele falando aqui no pod delas Vamos ver Nossa senhora Pod delas é brabo né Saco hein Você queria saber dançar assim? Se eu tivesse esse Isso dentro de mim Esse potencial seria do caralho É difícil pra caralho fazer isso aqui Eu não dançaria Todos os dias Mas ia ser maneiro Saber fazer isso aqui Vocês sabem dançar? Não Fico parado Eu sei lá Se eu tô numa balada Algum lugar que tá tocando música Eu fico balançando a cabeça Como se eu tivesse num show de rock No máximo É Ou no manifesto lá Dando soco no ar né Ah isso aí também Que é a dança do homem Que não fez terapia né É o problema é que Você vai num lugar Que toca música Mais normal Não dá pra dar soco no ar né É não dá Vão achar que você tá Querendo arranjar confusão com alguém Tá voadora Empurrar as pessoas Vamos ver ele falando aqui Galera da LGBT Que também Me criticavam muito Por sempre falar Que você nunca lutou Pela causa Isso é uma Puta numa injustiça Porque eu inclusive Já falei que eu sou uma das letrinhas Eu já me assumi Pansexual E eu não quero nem mais ficar falando disso Porque já tá chato de falar disso Acho que ninguém aguenta mais Mas assim Mas tem uma galera Dentro da comunidade LGBT Que Que não acolhe né Também Isso é uma coisa que eu tenho falado É uma A comunidade quer acolhimento Que é respeito Parece que ele tá dando mais pinta É ele tá soltando mais Eu Eu Lembro dele assim Da entrevista Eu não lembro dele falando assim É Eu acho que ele Ele queria muito ser assim Naquela época Anos 90 Anos 2000 Só que ele não conseguia Não se sentia confortável A parcela dela Que dentro delas Elas não acolhem Não respeitam Colete é bem gay né O que? Só colete né Só colete com os braços fora Só colete né Eu Hoje em dia Eu Assim Eu não Eu não tô muito preocupado Com o que as pessoas vão Pensar de mim Depois dos meus 50 anos Todo mundo fala isso Foi uma grande conquista minha Eu quero saber quem eu sou Eu quero seguir De verdade O que eu quero fazer na vida Eu não quero Negociar nada Boa Não quero agradar ninguém Arrasa Não quero suprir A expectativa de ninguém Isso é fato Eu acho que isso é uma Conquista Eu lembrei do Bill Hicks falando Homens de verdade Eles não dançam Eles sentam Suam e xingam Real men don't dance Se sweat and curse Como é que era o beat Era Que as mulheres diziam Que elas sabiam Como o homem era na cama Só de ver eles Dançando numa balada O que que você fala O que que O que que você quer saber Como é que Não era assim Era O que importa se o cara Tá lá dançando Se expressando E tal Ah o que que importa Como ele é na cama Se o cara tá na balada Dançando Se expressando Ele é gay É É só isso É de uma simplicidade Essa piada É tão boa Então daqui Nosso querido Reinaldo Sofrendo preconceito De todos os lados Inclusive da comunidade Mas é uma chatice O cara é ator Ele tá fazendo uma drag queen E os caras enchem o saco Meu Deus do céu Que chatice O bom também O bom também dessa galera Xarope aí LGBT É que eles enchem o saco Deles agora É eles estão se comendo Agora né É Eles estão se corroendo Eles enchem o próprio saco Eles não vem mais Encher o saco da gente É Puta é verdade Antigamente era Era Eles contra qualquer Alguém que falasse Qualquer coisa Dentro deles Eles se dividiram também É E ao longo do tempo Eles começaram a se Corroer dentro ali também É que nem feminista Também né Eles criaram Os subgrupos E se odeiam também Não tem limites Para o ressentimento Do brasileiro Eles sempre fazem Uma força maior Do que qualquer Força ideológica E aí que afrouxa a coisa E aí que a coisa Para de ser tão E aí o cancelamento Começa a diminuir E a gente pode falar Mais coisas aqui Eles mesmos Criaram o monstro É porque eles sempre Achavam Todos esses grupos Que cancelavam os outros Que a solução Ia ser cancelar alguém E ela ia parar de sofrer E eles foram perceber Que não adiantava Que eles continuavam sofrendo Aí o problema agora É o da drag queen Que o punk Que interpreta Cara não vai adiantar nada A dor está aí dentro de você Mas tem o Janekini de drag Para a gente avaliar aqui Acho que no Cutuco a aliança Cutuco a aliança Cutuco a aliança Deixa eu ver aqui Reinaldo Drag Olha lá Reinaldo Janekini Arrasa em estreia Como drag queen No teatro Então temos aqui Caio Delacqua Você está No cutuco Aliança Hoje nós temos Reinaldo Jaqueline De drag queen Na sua estreia No teatro Nesse fim de semana Aqui em São Paulo Nós temos duas fotos Na tela De Reinaldo De drag Tem um vídeo Dele se produzindo Aqui muito bom E no fundo ali Gays maravilhosos De He-Man O vídeo dele se produzindo É bom Porque o Caio Vai poder ter uma Mostra de como ser As manhãs dele De Reinaldo Para Jaqueline Cadê o vídeo? A partir do ponto Diferente de algumas Mulheres que eu já saí Porque de manhã Elas pareciam homens também Então vamos nessa Já aconteceu Dormir com a Jaqueline Acordar com o Reinaldo? Já A Jaqueline Ficou na fronha Vamos ver aqui Telegrilo Ah não Peraí Eu abri o Pedro Dormador Dorminador Telegrilo Vai lá Tá aqui Reinaldo Jaqueline Se transforma Em drag queen Para Pris Ah Priscila O nome é Priscila Priscila Bom Bom nome Já gostou do nome? Bom nome Já tem um ponto Já aqui na Priscila Vamos lá Ah peraí É ele ali? Por enquanto Tá o Reinaldo aí Passando maquiagens É com isso aí Que eu vou acordar Isso Puta que páreo A minha primeira montação Eu parecia um bicho Nossa acho que era uma mulher Falando Parece um cachorro Tá aí vai Passa pincel A agilidade minha É que eu não conseguia Ainda falar sobre isso Nem Podendo Curtir de verdade Isso Acho que por isso Que é um próximo Cara ele é o gay Com menos cara de gay Do mundo né É Me divertir com essa Liberdade Mas comeu muita jojota Não vamos É o gay que faz filme de ação Já foi lá Já comi Vera Fiz não Easy gay Yeah Yes Tem que montar né Mas é drag ou é Drag Drag ou sou o viado Cara A gente tá querendo ver o Reinaldo É Será que é a namorada do A drag A característica principal Da drag É o zombrão né Não é nem a maquiagem De a voz de fumante né Que a drag queen Ela meio que tem que ser Meio Tem que ter Corpada É porque é o pai De família Que quer se divertir De noite né Não é nada Além disso Esse mundo aí É doideira Ali pra frente Tem ali uns frames dele Ali ó Pra trás Eu acho um pouquinho Eu quero o Reinaldo Pô Não quero essas mulheres Falando não Isso aqui é uma drag É Não sei Pela pergunta do Caio É Eu tô com a aliança Aliança Prós Sem camisinha sempre Nunca engravidarás Vai me ajudar A carregar as compras De igual pra igual Virar galão De 20 litros Sai na porrada na rua Juntos Posso treinar Moetai com a minha namorada Dá pra ter um pitbull Ela não vai cair Na rua E o principal né Que é jogar Fifa Jogar Fifa Aos 9h50 Tem o Reinaldo de drag Ah Peraí Ó Vai bem na hora Peraí Deixa eu voltar um pouco E de novo É possível Mas tem dinheiro Espaço pra todo mundo É no ponto né Eu acho que meu coração O frame Ponto e vírgula Eu fui no ponto Deu certo Vírgula é pra trás Ó louco Tem como Ponto é pra frente Tem como passar frame Tá aí Bom agora temos um frame aqui De Reinaldo Jaqueline Não dá né A outra ele tava melhor né Posso bater? Mas é o cutu colhento Saúde mental Mas já? Nem vi um É Ah não dá não É não Não dá Porque Porque se esse É o estado Montada Montado Olha as veiona Do braço ali Não dá não Ah não Não deu É uma drag Meio Dona Florinda Não é uma drag Igual a anterior ali É É verdade Não Ah mas os braços Tão magrinhos Tão meio de De mulher ali Essa roupa Não ajudou Esse cabelo De Dona Florinda Essa Esse vestido De carnaval Aí tá ruim Então defendemos Os críticos dele? Não A O drag Que ele tá fazendo Não é legal Tipo assim Ele fez bem Esse drag Entendi Mas Nesse mundo Fictício Eu não pegaria Essa drag Pra casar Ou pra cutucar Eu não vou Eu prezo Pela minha saúde mental E tem essas duas Aqui também Que são drags Que aí o A da direita É drag também? Pela voz Aliança 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 Bota nas duas ali Faça um trisal Partilhar Os três mosqueteiros Bom então é isso aí Renato Jaqueline Estamos com você Próximo Você está cansado Dos mesmos podcasts O tempo inteiro Nós também Então desliga o YouTube E vai pro Saco Cheio TV Podcast de verdade Rádio de verdade Música 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 Música